Bom, queria começar com uma pergunta para a Carla. Baseada na experiência do PitGov, qual você recomenda que seja o perfil do profissional que atua nessa área, considerando que provavelmente é uma área extremamente nova para várias prefeituras, inclusive as prefeituras que estão aqui, e onde talvez as prefeituras possam buscar e tentar encontrar esse profissional que fica do lado do governo, ajudando nessa seleção. Super boa pergunta, até porque a gente também ficou com essa impressão no começo, que precisava ter alguém super especializado do nosso lado, mega entendido de tecnologia e tudo mais. Isso não se mostrou verdade, quer dizer, não é essencial isso, até porque é um ambiente onde as pessoas, existe muita colaboração. O que eu acho mais importante, pelo menos a minha experiência pessoal mostra, eu não entendo nada de tecnologia, só sou usuária de tecnologia, e fico encantada com os resultados que eles podem produzir. É que precisa ter alguém, o profissional da prefeitura tem que ser alguém que dialogue bem com todas as áreas do município, para poder tentar extrair, de um lado, o suporte, seja do prefeito, seja de outras pessoas chaves, para serem os patrocinadores do projeto. E, de outro, ele consiga extrair dos gestores públicos quais são as suas grandes preocupações. Então, é muito mais alguém que entenda de gestão pública, e talvez seja bom, não ter uma formação jurídica, mas entenda essas dificuldades de contratação, porque é o ponto mais difícil mesmo, mas o mais importante é ser alguém que seja como se fosse um peão, que ele tenha capacidade de diálogo, seja com as startups, mas principalmente dentro de casa. Você precisa conseguir extrair dos gestores públicos quais são os desafios relevantes, e aí ajudar a formatar. Eu esqueci de comentar aqui, o Edu vai brigar comigo, eu esqueci de comentar, a gente está lançando, a semana que vem, o manual do PitGov. Então, ele tem passo a passo, todas as minutas de documentos, tudo o que a gente fez, quer dizer, aprendam com os nossos erros, tem tudo by the book mesmo, passo a passo. Então, eu acho que a preocupação não é tanto de tecnologia. São pessoas que tenham essa habilidade, conheçam o município, e tenham como circular e extrair essas informações dos gestores, quais são os desafios que pegam no município, e, por outro lado, gozem de algum tipo de relação com alguém-chave, que seja o sponsor do projeto. Porque dificuldade sempre vai ter. Então, se você tiver um bom sponsor, você tem mais chances de superá-las. Continuando aqui com as perguntas que a gente está recebendo, mais uma para você, Carla. O Fábio Leite, da Prefeitura de Botucatu, ele pergunta se as prefeituras podem pegar carona, entre aspas, nas parcerias do Pit. Eu acho uma excelente ideia. Não sei se a pergunta é pelo lado jurídico, mas eu acho que, no mínimo, acompanhar os testes. Precisa checar, quer dizer, a gente está testando. Você não precisa necessariamente testar o que eu estou testando, certo? Então, assim, a gente já teve esses primeiros testes do Pit 1, e agora a gente está iniciando os testes do Pit 2. É um mix. A gente tem uma comissão que tem o pessoal da minha área, da Secretaria de Governo, tem o pessoal da Secretaria, por exemplo, da Saúde ou da Segurança, e também o pessoal da Startup, quer dizer, o cliente e aquele que está prestando serviço. E ali se acompanha todos os resultados. O que deu certo? O que está dando errado? Quais são os desafios? Então, eu acho assim, pegar carona no sentido de acompanhar, para saber se aquilo interessa ou não para o município, é uma ótima ideia. Não tinha pensado nisso, mas é uma ótima ideia, porque você ganha tempo. De repente, você vê, olha, aquela solução não deu certo, eu vou desenhar o desafio de outra forma. Juridicamente, eu acho que não dá. Aí teria que pensar um pouco mais, mas eu acho que não dá para você... Não é tipo uma ata de registro de preço, que você possa dizer, eu fiz uma contratação aqui, e eu posso replicá-la lá. Mas podemos pensar. É interessante ver essa constelação de vocês aqui, a Celinha do Instituto Cidadania Empresarial, a Carla e vocês dois. Eu acho que é uma composição que vale a pena estar atento, porque, de um lado, é o esforço de vocês dialogarem com o setor público, especialmente com as prefeituras, e, do outro lado, nós, me incluo aqui, prefeituras meio que encantadas, surpresas, descobrindo esse universo dos negócios de impacto, que tem muita sinergia com o que acontece aqui. Me surge agora, inclusive, muitos dos municípios aqui são consorciados em regiões, consórcios intermunicipais. Parece que esse link entre município, articulado em uma região, em um consórcio, conversando com o governo do Estado, que faz uma mediação que é mais fácil com esse mundo das startups e dos negócios, parece que é um fluxo com potencial muito grande. E, improvisadamente, eu, francamente, não sabia que hoje a gente pudesse, quem sabe, estar abrindo uma trilha aqui dentro da Secretaria da Fazenda para um modelo de parceria federativa, cooperação federativa, município, região, Estado, com o mundo das startups, porque as prefeituras, obviamente, não têm uma condição de fazer um pit gov. Talvez tivessem, as grandes, mas o trabalho que o governo do Estado faz de filtrar, selecionar, articular, já é um trabalho enorme. Então, acho que na trilha da pergunta anterior, quem sabe, mediante convênios, mediante algum tipo de figura jurídica, especialmente os municípios que estão aqui, que acho que já ouviram essa possibilidade, possam ser lugares de ensaio, de teste, de piloto, para um tipo de parceria, nesse contexto de parceria que você também mencionou, Carla. Vou aproveitar a sua pergunta só. Eu também não tinha pensado nisso, mas eu acho que uma alternativa, você tem aquela lei 11.107, da gestão associada de serviços públicos. Então, uma alternativa a se pensar, no caso de municípios pequenos, pode ser desde os municípios fazerem um consórcio de municípios, mas até como você colocou, quer dizer, de repente fazer um conjunto municípios mais Estado, até porque, vamos supor, se esse encaminhamento que a gente deu agora, via o NIT, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica da Prodesp, se mostrar um procedimento interessante, ou, eventualmente, via IPT, via Butantan, a depender da... Esses institutos têm mais flexibilidade de contratação por serem da área de tecnologia. Então, de repente, pode ser uma combinação interessante que pode ser executada por meio de consórcio público mesmo. Não tinha pensado, mas pode ser algo que dê para... que facilite. Obrigado. A gente tem mais algumas perguntas aqui. Começar com uma do Fernando, que é da Prefeitura de São Carlos. Acho que todos podem se sentir à vontade para contribuir com a resposta nesse caso. Em São Carlos, existem as incubadoras de empresas com apoio das universidades. Como isso poderia ser aprimorado? E, na sequência, ele faz uma segunda pergunta, exemplificando. Na China e na Coreia, as crianças são aprimoradas em sua inteligência com a utilização do ábaco. E, no Brasil, o que poderia ser aproveitado? Primeiro, a questão das incubadoras nas universidades, como isso pode ir ao encontro do que discutimos aqui. e, depois, o exemplo da cultura oriental com a utilização do ábaco. Vou começar pela parte de incubadoras. O ICE começou trabalhando muito com as aceleradoras e incubadoras que eram focadas em acelerar negócios de impacto. Até que a gente teve uma inspiração muito com o Sebrae e com a Amprotec, que falaram, por que não trabalhar com as aceleradoras de base tecnológica, que nem estão olhando para esse campo? E a gente, então, lançou um programa que se chama Aceleradoras e Incubadoras de Impacto. E está sendo maravilhoso, porque eu acho que ampliou para a gente trazer o mundo dessas incubadoras. Muitas estão dentro das universidades para pensar como é que eu olho para o meu portfólio e trago negócios com impacto social. Eu vou dar um exemplo que, para mim, foi o mais revelador, porque a gente fica, às vezes, nessa bolha de só pensar impacto social e você acha que todo mundo está que nem você. E não é verdade. E a gente, conversando com o diretor da Tecnopuc, que tem 300 empresas incubadas, dentro da PUC, que é uma instituição sem fins de lucro, ele falou, poxa, eu nunca tinha pensado que eu poderia mover a agenda da Tecnopuc para trazer impacto para o meu portfólio. Eu estou aqui tão focado em inovação e, por exemplo, fazer uma vacina, que eu não estou olhando o número de impacto social, quantas pessoas que eu vou atingir. Eu fico olhando a tecnologia, a inovação. E o cara falou, poxa, eu tenho 300 aqui dentro. Por que não obrigá-las a pensar como é que eu abro essa oportunidade de dizer, use a sua tecnologia para resolver problemas sociais? E está sendo um turnaround lá de ele pensar um pouco como levar essa agenda o tempo todo para 300 empresas. Então, essa, para nós, também tem sido muito revelador, porque... Eu não estou com o meu celular aqui, mas, perdão, a gente foi agora para Recife também, olhando para... Lá eles tinham uma empresa que se chama Pixels, que hoje é uma maquininha desse tamanho, que faz exames de urina e fezes com uma tecnologia que nem o Facebook reconhece a gente lá, olha a foto e fala, Carla Bertocco, você fala, como é que descobriu? Ele pega essa tecnologia e fala assim, 95% de chance de isso ser um exam... ter esquistossomose. Então, você imagina a economia para o município de vocês, que aquele cidadão veio da zona rural, gastou um dinheiro, chegou lá, fez o teste, foi embora, daqui a 21 dias chega o resultado, e daí ele gasta de novo, para daí ele saber que ele já tinha esquistossomose há 21 dias atrás, versus esse aparelhinho virar um celular que pode fazer esse tipo de resultado. Então, acho que a gente... Eu não sei quem é que está lá em São Carlos, mas acho que é um privilégio trazer essas pessoas para pensar com vocês, por exemplo, fazer uma chamada para o PitGov local com essa agenda. Acho que é trazer impacto para o portfólio. A gente fala que é os dois lados. Quem é negócio de impacto precisa, às vezes, estar com a turma de negócio, e quem é de negócio precisa trazer. A gente fala que é uma polinização dos dois lados. Só um ponto, aproveitando também que tem aqui uma fundação, a gente fez uma conversa que tinham quase 50 fundações para dizer por que não vocês patrocinarem esses seis meses de teste de um PitGov, porque, para o negócio, vou olhar lá para o Mike, é um desafio, o cara está lá testando, testando, testando. É caro para ele também testar durante seis meses no governo do Estado sem dinheiro. às vezes, trazer as fundações que estão nas suas cidades para financiar esses seis meses, porque, depois, ele passa a poder participar das concorrências. Último ponto, depois eu falo uma novidade no futuro. Perguntaram do Alba, quando eu sou o único asiático da mesa, você acha que eu respondo. Porque não sabe, Alba, com aquele negócio de fazer conta com as pedrinhas, passa de um lado para o outro. A pergunta é uma provocação interessante de pensar, acho que o que tem de específico no Brasil que pode ser usado para a educação. Acho que essa provocação é que eu estou pensando como que eu consigo responder bem. Mas eu posso dar o exemplo de uma empresa do portfólio da Media Network nos Estados Unidos, e como que essa intuição está fazendo muito sentido para mim. Porque tem uma empresa que a gente investiu chamada Genius Plaza, nos Estados Unidos, que eles fazem é produzir conteúdo em espanhol para as escolas dentro dos Estados Unidos. Porque tem uma comunidade enorme de latinos nos Estados Unidos que hoje está muito pouco atendida. Então, está sendo desenvolvido uma série de conteúdos e metodologias voltadas para a comunidade espanhola e é uma das empresas do nosso portfólio que tem mais crescido. Tem crescido dez vezes por ano em receita. Acho que isso, para mim, valida a provocação que eu vou voltar para casa de como eu uso o que tem de único no Brasil para conseguir trazer para a educação. Mas, indo na provocação da fundação, acho que a gente se pergunta muito na questão do uso do recurso para pilotos, o que acontece depois do piloto. Acho que o caso do PitGov e os exemplos que estão trazendo são bons exemplos de que tem uma continuidade depois, onde está sendo previsto talvez uma contratação por diferentes mecanismos, mas a nossa bagagem, a gente vê muito piloto que se testa uma tecnologia descontextualizada no processo de compras depois e é um dinheiro perdido. Porque você coloca a financiar esses meses e depois não acontece nada com isso. Então, se algum município estiver pensando em fazer um piloto, acho que se vier propondo alguma coisa específica de, beleza, depois desse piloto eu vou contratar, acho que você sim tem uma possibilidade de conseguir recursos de fundações para financiar esse piloto. Mas tem que ter a ponta amarrada tendo resultado tem a compra. Porque daí a gente consegue usar o recurso de forma positiva. Legal. Temos mais uma pergunta. Uma pergunta do Jones que trabalha na BEC, Bolsa Eletrônica de Compras. E acho que vale para todo mundo que já vivenciou um processo de pregão. Como foi feita a compra das soluções via pregão? Menor preço comum, técnica e preço ou algum outro modelo? No nosso caso, o caso que foi feito que é o do Poupinha foi preço, só menor preço. Pregão simples, básico, sem grandes questões. Acho que eu posso complementar de uma startup que está passando por, não sei se posso abrir o nome, mas está passando por quatro processos de licitação por pregão. No caso que eles estão fazendo, eles estão usando só preço, mas eles estão colocando algumas exigências mínimas de número de alunos que já foram, já usaram essa plataforma, tempo de entrega, o produto tem que ser entregue em 15 dias para assegurar que não vai ter nenhum aventureiro participando do pregão que ou nunca implementou tecnologia ou não tem a capacidade de implementar imediatamente. Então, acho que, mas a direção é colocar, pelo menos dessa startup que eu conheço, é colocar pregão só com preço porque acaba sendo mais simples. As perguntas terminaram, se vocês quiserem fazer algum comentário final para encerrar. Eu queria fechar a minha fala, pelo menos, com um convite para vocês. O ICE, junto com a Vox e com o Impact Hub, estamos organizando nos dias 6 e 7 de junho o Fórum de Finanças Sociais e Negócios de Impacto e estamos desenhando, tentando quebrar algumas bolhas. E falamos que uma das bolhas é com o setor público, a outra é trazer o empreendedor da base da pirâmide menos como um beneficiário, mas mais como uma liderança que empreende, trazer grandes empresas e trazer a questão socioambiental. Então, vai ser no Tomiotak, aqui em São Paulo. Vocês estão superconvidados, podem botar a boca no trombone da sua região, porque queremos ter muito mais gestor público sentado. E acho que é um lugar também para fazer muita troca com outros atores que vão estar lá. O Zé Mário já foi no primeiro, vai estar nesse segundo ajudando a gente, mas vai estar o Marcos Vinícius do Midi, que é lá do governo federal, tem gente do Estado, do município, então, estão vários convidados. e também na saída vocês têm também um cartãozinho, está bem ali na frente do mic, é isso, esse daí, esse cartãozinho está lá na saída que tem o link para esse guia que é Gestores Municipais Compram Soluções de Negócio de Impacto. Então, ali tem exemplos, então, quem precisar tem o mais aqui também. Então, passa para lá. Não, só agradecer mais uma vez o convite, espero que vocês tenham, que de alguma forma se aproveitem da nossa experiência e estamos à disposição para qualquer dúvida, qualquer contato. Obrigada. Acho que aproveitando, a gente está no projeto que a gente está fazendo com o CIEB, a gente está selecionando duas redes municipais para fazer esse piloto, inclusive, desse processo de compras. Então, se alguma pessoa de algum município quiser participar, entre em contato com a gente, tem alguns critérios, obviamente, mas eu posso colocar em contato com o CIEB para a gente avaliar. E obrigado pelo convite de estar aqui. Nada, obrigado pelo convite, organização. Obrigado. Aplausos. Aplausos.